Eu sigo no meu mar do setão, caminhada pelo setão, caminhada pelo setão, caminhada pelo mar de mim. Eu sigo no meu mar do setão, caminhada pelo mar de mim. Eu sigo no meu mar do setão, caminhada pelo setão, caminhada pelo setão, caminhada pelo setão. Eu sigo no meu mar do setão, caminhada pelo setão, caminhada pelo setão, caminhada pelo setão, caminhada pelo setão. Eu sigo no meu mar de mim. Eu sigo no meu mar do setão, caminhada pelo setão, caminhada pelo setão, caminhada pelo setão, caminhada pelo setão. Eu sigo no meu mar do setão, caminhada pelo setão, caminhada pelo setão, caminhada pelo setão. Eu sigo no meu mar do setão, caminhada pelo setão, caminhada pelo setão, caminhada pelo setão. Eu sigo no meu mar do setão, caminhada pelo setão, caminhada pelo setão, caminhada pelo setão, caminhada pelo setão. Eu sigo no meu mar do setão, caminhada pelo setão, caminhada pelo setão. Eu sigo no meu mar do setão, caminhada pelo 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 setão, cam Música As mãos, a glória do Senhor, e a bênção agir, e a bênção agir, e a bênção agir, e a bênção agir. As mãos, a glória do Senhor, e a bênção agir, 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 e a bên Amém. 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 Amém.